Música 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 Assalamualaikum Bem-vindos ao nosso canal Life of Muscles Eu sou a Napoleana Meu nome é Alessandra Mas também posso ser conhecido um pouco Na igreja como Aisha E eu como Maria E... Gravar é complicado É muito difícil Mas... Sejam bem-vindos ao nosso canal Bem-vindos, bem-vindos Em geral E... A gente vai fazer vídeo sobre religião Sobre Islam E todo mundo aqui é bem-vindo Não só muçulmanos Mas qualquer pessoa que tiver curiosidade Na religião Música Enfim Um canal Vamos perguntar como a palavra religião Os seus inimigos Os seus inimigos Como que é a tránsula chamada O Espírito Santo É um estado bem católico Sim Muito católico Muito católico E aqui no estado não tem mesquita Temos uma sala Um lugar cedido Uma sala e comente Na Universidade Federal A gente se encontra lá Toda sexta-feira E... Vamos deixar a instrução Como chegar lá Vamos gravar um vídeo Que foi difícil pra mim Achar um sábado meu Então eu acho que Muita gente aí Deve saber como chegar no sábado Eu fui um sábado Eu fui carregada É super fácil É super fácil Só se avançar comigo Eu vou te levar Coisa é uma muçulmana A Asma Que ela que me levou Então assim Foi fácil Foi fácil Eu fiquei esperando ela Na porta do teatro E me levou Eu não tive essa facilidade Na verdade Quem me contou Que tinha uma muçulmana Foi uma menina Que nem era muçulmana Nossa Vamos ver a dificuldade Que é aqui no sábado Além de ser Pouquíssimo Você consegue contar nos dedos Quantas mulheres Que vão deixar Aqui Tipo Aqui em Vila Velha Que é um salão em Vitória Mas aqui em Vila Velha Eu sempre trego o uso Provavelmente Uma da do Ceado Sim E a última A outra Acho que Seria mais nova Mais nova Ah Eu não sei quem é E quando eu lembro o nome dela Ela é da filha Ela é novinha Ela é novinha Eu não sei quem é Mas eu não sei Eu só vi as duas Não é que eu falei Que me choque Você pode regiar primeiro É isso mesmo Quem se conhece essa Então Eu achei que em Vila Velha São três Quatro Bora com você Ah 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 É Assim Levando em consideração Que Vila Velha é uma cidade De quinhentos mil Habitantes Quatro Usam rejato Quatro Quatro Fala que os números vão melhorar Tá? Em Vitória É Temos uma Não Duas Tem duas Ângela Com as blusas E nas ferras Eu Só eu Só eu Você viu como elas são bem distribuídas Eu acho que só tem nessas três cidades Acho que Cariacica não tem ninguém Cariacica tem a Tem a mágica Mas ela não usa hijab Então assim Ela não usa Então ela também tem muçulmanos É tipo assim Tem muito mais Opa Tem muito mais Muçulmanos Do que Só quatro Né? E só duas Em Vitória Mas assim Que usa o hijab Que é um velho Que é um velho Só esse É esse pequeno Número mesmo É Então a gente vai lá Vai ter mais Sim A gente já tá crescendo Aquele estado Deve ter um pequeno Vila Se quiser E é isso gente Esse vídeo é mais A introdução A introdução Dando a abordagem Para você no canal Sim Que ele vai fazer É basicamente isso Vamos falar muito sobre religião aqui Esse é o foco Sim E mostrar nosso cotidiano Cotidiano Sim Eu quero saber Pra vocês saberem Como vai ser muçulmano No Brasil Qualquer Para a cultura Continuar No caso Como vai acontecer Com emprego Com hijab Estudar Estudar Todas essas coisas Você vira referência né Você acaba de ver Uma referência Teve uma sala nova Eu não conhecia ninguém Mas todo mundo Conhece vocês Todo mundo me conhece Sabia o meu nome Aí eu não sei o nome de ninguém Mas A gente não me conhece Todo mundo sabe quem é vocês Exatamente Quem não sabia Fica assim Eu não uso velho dessa forma Eu uso mais como turbante Então quando eu falei Na sala Tem que ter a cota religiosa Na pizza Não sei o que Eles falam que tem que ter Uma cota religiosa Na pizza Porque ele compra lá Na sala Aí eu pensei Ah então você Que é muçulmano Que o professor tal Falou na aula Daí eu Tipo Tipo As pessoas me conhecem Eu não me conheço Tem professores que falam de mim E eu fiquei Não sei o que Eu também não perguntei É Isso foi bom Isso foi ruim Isso foi ruim Mas assim Você estava ouvindo Professor Como você já vai ver esse vídeo Você sabe Que você é uma pessoa favorita Muito amor Passar matéria Saudade Você mora aqui em Vila Velha Olha Stalker Muito Stalker Estou falando mais característica Essas pessoas vão descobrir quem é Ele vai ficar mais famoso Que ele já gosta Já gosta todo Entendeu? É isso gente Se inscreve aí no canal Deixem os comentários aí E as dúvidas aí Pra gente Poder responder Nos próximos vídeos E aqui no comentário Ou manda no inbox também Pelo Instagram também É isso Tchau Salam Salam